Fala, lindona! Pronta pra aula de hoje? Hoje, nossa aula propriamente dita, ela tem seis exercícios e faremos duas rodadas seguidas deles. Do 1 ao 6, depois do 1 ao 6 novamente. Vamos mesclar exercícios de braços, trabalhando tríceps hoje. Então, vamos usar a cadeira, por favor, pegue uma cadeira, porque hoje você vai precisar cadeira ou um banquinho, algo que você possa apoiar as suas mãos para executar o movimento. Vamos trabalhar com ênfase também em abdominal e um pouquinho de agachamento com ênfase em parte interna da coxa. Se você precisar, durante esse agachamento da cadeira, você também pode usá-la. Por quê? Para que esse agachamento tenha bastante ênfase em parte interna da coxa, a gente precisa fazer ele em formato do plié, igual no balé. Então, você tem que tomar cuidado para os joelhos não virem para frente, sim para fora. Então, afasta os pés para fora e aí sim, desce e volta. E você pode utilizar a cadeira para manter a postura do movimento, ok? E fazer certinho o movimento com os joelhos bem para fora. Vou fazer uma vez de lado, ó, aqui e volta, tá? O que não pode é fazer isso aqui, certo? Então, desce até onde você consegue escorregar os joelhos para fora, perfeito? Então, nessa aula, nós vamos ter uma corrida estacionária de um minuto. Uma corrida que você vai fazer no seu ritmo. Não precisa ser tão acelerada quanto a outra que a gente fez na aula, que era bem aceleradinha. A gente vai fazer o agachamento plié, esse que eu passei. Faremos, então, o exercício de tríceps, onde você sempre tem que prestar bastante atenção em deixar os cotovelos bem paralelos um ao outro e subir. Sempre evitando afastá-los, tá? Certo? Terminado, a gente vai para o chão e vai fazer um exercício que trabalha a própria excepção, equilíbrio, fortalecimento do abdômen também. Mas, mais do que isso, é essa estabilização de tronco. Então, você pode fazer ele de maneira lenta. Não precisa acelerar o movimento, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai deixar as mãos no chão e os pés no chão e você vai trazer uma mão de encontro com o outro pé. Sempre, ó, mão esquerda no pé direito, mão direita no pé esquerdo. Então, esse é um movimento, sim, de estabilização escapular, onde você sempre empurra o chão. Não faz isso aqui com os ombros, sempre empurrando. E aí, sim, é uma mobilidade articular e também um exercício de própria excepção mesmo. É para despertar o equilíbrio no seu corpo. Então, respeite o teu corpo e faça no seu ritmo. Terminado, a gente vai fazer o abdominal reto, simples mesmo, inspirando para o nariz, soltando o ar pela boca, acionando toda a musculatura que envolve o abdômen através da respiração. E o próximo abdominal, esse sim, é completo. Caso você ainda não consiga fazer elevação total de tronco, eu peço que você faça mais um minuto do abdominal reto, então. Faremos um minuto em cada sessão e faremos duas sessões de todos eles seguidos. Não vamos dissociar em três em três. Tudo em seis, depois tudo em seis e finalizamos a nossa aula. Então, antes de começarmos, gostaria que você esticasse um pouquinho os seus braços. Cruza as mãos, espreguiça lá em cima, solta, desenrola lá para baixo, solta ombros, solta o pescoço e vem retornando. Muito bem, pé lá na frente, gira o pé, acordando o tornozelo. E agora, o mesmo pé para o outro lado. Aí, troca de pé, girou. Mesmo pé para o outro lado. Aí, afasta um pouquinho as pernas e gira levemente os joelhos de fora para dentro. E para o outro lado agora, de dentro para fora. Muito bem. Muito bem. Agora aqui, inspira, solta o ar e desce. Inspira, solta o ar e desce. Desce na lateral, como se tivesse alguém puxando sua mão lá para cima. Inspira, solta o ar para descer. Mais um movimento para cada lado. Finalizou. Desce a cabeça lá na lateral, puxa. E a outra mão que está suspensa, pode deixar lá para trás. Outro lado. Não faremos intervalo entre os exercícios. Faremos ele direto e eu sempre vou te lembrando no final de cada série, qual é o próximo exercício. Não tem problema se você perde um pouquinho de tempo se deslocando entre um e outro. Tudo bem? Preparada? Então, vamos começar. A gente começa agora com a nossa corrida. Preparou? Vem. Então, você pode colocar a corrida agora, os pés para trás. E eu quero que você faça no seu ritmo nesse primeiro momento. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, balançando os braços naturalmente no seu corpo. Lá na lateral, para um lado e para o outro. Vamos lá. Inspira, solta, leve sorriso no rosto. Gratidão por estar em mais uma aula do programa. Vamos lá. Se você quiser aumentar o grau de dificuldade, sobe um pouquinho mais os seus calcanhares. Força. O próximo é o agachamento em plié. Vamos lá. Já estamos finalizando. E afasta as duas pernas. Pernas para fora. Desce. Volta. Inspira, solta o ar, para descer. Inspira e sobe. Solta o ar, desce. Joelhos para fora. Vamos lá. Inspira, sobe. Solta o ar, desce. Então, concentra bem no movimento. Afasta os joelhos. E vamos despertando a região de dentro da coxa. Vamos lá. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Solta o ar, desce. Mantendo a postura sempre alinhada. Inspira, sobe. Solta o ar para descer. E o próximo exercício na cadeira. O tríceps. Mais um movimento. Vem para a cadeira. Posiciona as duas mãos. Braços paralelos um ao outro. Desce. Sobe. O importante não é a quantidade de movimentos que você vai executar. E sim a qualidade de cada um deles. Solta o ar na descida. Inspira na subida. Força. Inspira. Quando sobe, solta o ar quando desce. Terminando o exercício de tríceps, vamos para o chão. Inspira subindo. Solta o ar descendo. Mantenha o alinhamento dos seus braços. Cotovelos paralelos um ao outro. Mais cinco segundinhos. Mais um movimento. Aí. E vem para o chão. Então, pés afastados, mãos afastadas. Sobe. Traz o pé. Tenha conta com a mão. Vem. Inspira quando retorna. E solta o ar. Quando sobe. Lembrando. Nosso grau de dificuldade vai aumentando no decorrer do programa. Exercícios como esse fazem parte da nossa evolução. Dentro das nossas limitações que vão sendo vencidas a cada aula. Vamos lá. Vai trocando. Força. Empurra o chão com as mãos. Mantendo suas escápulas bem estabilizadas. Vem. Mais um movimento. Aí. Vem para o chão. Abdominal reto. Inspira. Solta o ar e sobe. Inspira para descer. Solta o ar para subir. Então, mantém o queixo longe do peito. Lembrando da nossa laranja baía. Inspira na descida. Solta o ar na subida. Vamos lá. Vamos lá. Inspira. Desce. Solta o ar e sobe. Força. Vamos lá. Mais 20 segundos. E aí a gente vai fazer o abdominal completo. E vamos para a nossa última série. 10 segundos. Mantendo o queixo sempre na posição. Sem pressionar o externo. Foi. Estique abraços e pernas. Sobe completo. Volta. Completo. Volta. Se você não consegue fazer o movimento. Todo completo ainda. Lembra. Você pode prender os pés. Embaixo do sofá. Da cama. E fazer a elevação do tronco somente. Mas não desista. Nem que você tenha que fazer o abdominal reto simples. Faça. Não pare. Inspira. Subiu. Inspirou. Sobe. Força. Mais um movimento. Aí. Sobe. E vem na corrida. Agora. Sobe um pouco mais os calcanhares. Força. Sobe um pouquinho mais. Eleva bem o calcanhar. Balança os braços. De um lado para o outro. Já estamos indo para a nossa última rodada. Mais um pouquinho. Vamos lá. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. E puxa o calcanhar. Vamos agora. Últimos 15 segundos desse movimento. Acelera. Sobe um pouquinho mais. Vem comigo. Aproveita o máximo. São só 12 minutos. Estamos indo para o último seis. Fechou. Agachamento em plié. Afasta as duas pernas. Desce. Volta. Desce. Volta. Inspira na subida. E solta o ar. Para descer. Vem. Inspira. Sobe. Solta o ar. Desce. Força. Postura. Vontade. Sorrisão no rosto. Isso aí. Vamos lá. Concentra. Força na região do centro do corpo. Fecha as costelas quando você solta o ar. Vai. Mais um pouquinho. Terminando. Vamos para o tríceps. Lá na cadeira. Mais um pouquinho. E última. Finaliza. Vem para a cadeira. Mãos na cadeira. Cotovelos paralelos. Desce. Sobe. Força. Inspira para subir. Solta o ar para descer. Mantenha o alinhamento do pescoço. Se concentra nos músculos que estão sendo trabalhados. Vem. Inspira quando desce. Solta o ar quando sobe. Força. Mais um pouquinho. Terminando o tríceps. Vamos lá para o chão. Mais um movimento. Aguenta firme que dá. Aí. E vamos para o chão. Cruzando. Movimento de pernas e braços. Afasta um pouquinho as pernas. Puxa. E puxa. A mão vai de encontro com a perna contrária. Vamos lá. Inspira para voltar. Solta o ar para puxar. Inspira no retorno. E solta o ar subindo. Vamos. Inspira. Volta. Solta o ar para retornar. Desculpa. Solta o ar quando você puxa a perna. Inspira para retornar. Isso aí. Tico e tecla dando olé na Júli. Aí. Abdominal. Preparou. Sobe. Abdominal reto. Lembra da postura. Força. Fecha as costelas. Sobe um pouquinho mais os seus ombros. Força um pouquinho mais. Esmaga o abdômen. Fecha as costelas com força. Fecha as costelas com força. Vai. Estamos indo para o final da aula. Últimos exercícios. Inspira no retorno. Solta o ar quando sobe. Mais um pouquinho. Aí. Braços e pernas esticados. Inspirou. Puxa. Inspira para descer. E solta o ar para subir. Inspira. E solta o ar. Quando você sobe. Inspira para o retorno. Vem. Aguenta firme que está acabando, gatona. Vamos lá. Força. Mais um pouquinho. Se concentra durante o movimento. Aciona a musculatura que você precisa. Centro do abdômen. Mais um. Finalizou. Finalizou. Muito bem. Abraça as duas pernas. Inspira profundamente. Solta o ar. Puxa as duas pernas com o auxílio das mãos. Vira os dedinhos dos pés para a cabeça. Desce. Desce braços e pernas e espreguiça como se tivesse alguém te puxando as extremidades. Muito bem. Apoie o cotovelo do lado para levantar. Muito bem. Parabéns por concluir a aula de hoje. E lembrando, se você teve algumas dificuldades, tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Cobra do anjo e bora fazer esse dia ser maravilhoso. Parabéns por concluir essa aula. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.